Eu olho pra você e a primeira coisa que me vem à mente é... Oh meu Deus, que coisa mais linda é essa mulher. Quando eu digo que você é o amor da minha vida, entenda duas coisas. Você é o amor? E esse amor é o que me dá vida. Sou apaixonado por você. E eu quero que a gente fique juntinhos assim pra sempre. Quero colo. Quero carinho. Quero mordidas de amor. Quero beijos apaixonados. Quero abraços apertados. Quero amor. Quero eu, quero você. Quero nós. Juntinhos. Que Deus nos abençoe amor. E abençoe nossas vidas. E seja sempre a nossa proteção. Que ele nos livre de todo mal e nos ensine a exercer a fé, o amor, a gratidão. Que Deus fortaleça sempre o nosso relacionamento a cada dia. Pois todos os dias eu sei, meu amor, quanta sorte eu tenho de compartilhar a minha vida com você. Sabe, ter você é um privilégio. É mais que isso. Ter você é uma benção infinita. Você me faz sentir algo que ninguém mais consegue me fazer sentir. Amor. E por isso permaneceremos sempre juntos. Juntinhos assim. Nos altos e baixos da vida. Obrigado por existir, meu amor. Eu amo muito você. Quando eu mais precisei, foi você que chegou juntinho a mim. Por isso eu penso em você desde o amanhecer. Até quando eu vou me deitar. Estou sempre, meu amor, com você e meu pensamento. Você colocou um sorriso nesse meu rosto carrancudo. Me fez te amar com todas as palavras, letras, com toda a força do meu coração. Me fez amar você tão fortemente que hoje não sei mais como viver se não for ao seu lado. Eu não posso estar aí agora, meu bem. Mas não importa a distância, sabe? Porque o amor de Deus nos une. O nosso amor se apaixonou e se entrelaçou. Como nos raios cósmicos. E surfou nas ondas da paixão. Saiba que estou sempre com você em meu pensamento. Amar é isso, meu bem. É saber que temos alguém pra contar. Custe o que custar. A todo momento. Amar é isso. É viver pensando. Sorrindo à toa. Mesmo um sorriso bobo. Que as pessoas não entendem, né? Amar é ser feliz. É ser agradável. Por isso, meu bem, eu posso não estar aí do seu lado agora, mas enquanto você ouve esta minha declaração de amor Eu sei que você sente no coração O aconchego e o abraço desse seu homem apaixonado Que veio pra ficar, meu bem. Veio pra colocar um sorriso no seu rosto também É tão bom, meu bem Tão gostoso Ter você comigo Quero tanto, meu bem Você ao meu lado Está assim, gente a mim, sabe? Eu fico aqui contando os dias pra te ver As horas, os segundos Meu celular, notificação tá no maior volume Quando caiu uma mensagem sua Ai, eu amo, meu bem Eu amo estar com você Sou apaixonado E é pra sempre o nosso amor E por isso eu torço e peço a Deus Que o nosso amor seja sempre paciente Que o respeito entre nós dois Seja sempre prioridade Que nossa rotina seja A fidelidade que a gente possa compartilhar sempre, meu bem Lindos e bons momentos Te amar me faz bem Obrigado, meu bem Por me aguentar Obrigado Obrigado Por me fazer feliz Você sabe que eu te amo, né? Sabe que eu te gosto Sabe que eu preciso de você Preciso muito mesmo, meu amor Mas tanto, tanto você É um sonho de princesa Por isso eu prometo Te dizer Eu te amo Todos os dias Eu amo você mais do que tudo, meu bem E não gosto de ficar longe É tão ruim Ficar sem falar com você Deixa meu dia triste Cinzento Meu dia fica até Incompleto, amor Por isso Eu te faço essas mensagens Pra alcançar O seu coração E quem sabe Te conquistar um pouquinho mais Porque minha rotina é essa, meu bem Falar do amor Que eu sinto por você E realmente tentar te conquistar Se você permite, meu bem Você quer que eu te conquiste todos os dias Com flores Chocolate Com gestos Com carinho Eu estarei sempre aqui, meu bem Disposto A lutar Por nós dois Pra te fazer Ficar Coladinha Comigo O tempo Todo Pois eu amo você, meu amor E eu amo Amar você Obrigado Obrigado Por tudo Cuidado Que você tem comigo Por tudo Carinho, meu bem Mesmo Quando eu não mereço Obrigado Por ser quem você é Uma linda Perfeita E maravilhosa Mulher Obrigado Obrigado Também Por me mostrar Que o amor Verdadeiro Não é apenas Em filmes Obrigado Meu bem Por me mostrar O verdadeiro Significado De amar e ser amado, obrigado por tudo meu bem, eu amo você e sempre vou te amar, um beijo carinhoso, romântico e apaixonado desse seu homem, do seu poeta, um beijo gostoso do seu mineirinho, que te ama hoje e amanhã e que pra sempre irá amar você, não deixe de conferir sua inscrição em nosso canal meu amor, deixar o joinha e abrir o seu lindo coração nos comentários, diz que me ama vai, diz que me quer, pra sempre ao seu lado, beijos meu amor. Amém.